Oi, gente, eu sou o Izinho e eu duvido de vocês deixar o like antes de eu atacar uma pedra com o meu escanada. 1, 2, 3 e... Esse barulho de vídeo quebrado não é nada não, tá? Não quebrei nada, agora bora pro vídeo. Ah, e se inscreve no canal. Vamos lá! Caraca, até que eu gostei desse chapéu, ele é muito legal. Olha só isso, será que eu ponho ele? Não, eu não posso pôr esse chapéu, se não, eu fico muito retardado. Me coloca, por favor, eu sou legal, eu não gosto de ficar sozinho. Ah, espera, você fala, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo, tá, ultimamente eu tô meio louco. Sim, eu falo, tudo que você me proibir eu não faço, tá? Eu sou o chapéu estranho. Nossa, que legal, você tem vida. Tá bom, assim, eu até coloco você, mas você me promete que não deixa eu gastar dinheiro e nem fazer nada de errado, tá? Deixa eu ter minha consciência, é que assim, eu fico muito feliz quando eu ponho você. Pode deixar, eu não vou deixar você gastar o dinheiro. Ah, lá vamos nós! Hum, que cheiroso! Será que foi meu peito? Hum, acho que foi. Ai, que cheiro gostoso! Agora eu vou dar uma volta aí. Então, Feijão, o que nós vamos fazer hoje? Amor, cheguei no mercado com a Franzinha. Quem é aquele? É o chapéu estranho? Hã? Aquele quem? Ai, meu Deus, ele colocou aquele chapéu de novo. Ai, essa não. Com eu também, você não gostou de mim? O quê? Eu não tô ouvindo isso. O Arquinho fala! Ah, oi, Melane. Sou eu, a Franzinha. Oi, Franzinha, o que faz aqui? Eu que pergunto. Você não era pra estar presa na pedra estranha? Espera, vocês se conhecem? Eu não tô acreditando nisso. Sim, ela é o Arquinho Fofo. E aquele deve ser o chapéu estranho. Sim, o meu namorado. Me põe, por favor. Pior que eu gostei de você. Tá, eu vou pôr. Mas, Franzinha, se eu fizer algo errado, não deixa. Pode deixar. Eba! Ela vai ficar muito linda. Um, dois, três. Pronto! Gosto de chocolate. Eu amo chocolate. Chocolate é muito bom. Você ficou demais. Seu nome é qual? Eu acho que a Francia é linda. Oi, menininha. Meu nome é o Estânia. Loja Boticaba. Pra você é linda, meu amor. Que legal. Será que eles estão em casa? Não, não sei, Uzinho. Eles devem estar. Queria conhecer muito o Fenton. Não conheço ainda ele pessoalmente. É, mas o Fenton tá de viagem. Mas eu acho que ele chega semana que vem. Eu não tenho certeza. Mas é quase certeza. Ele é muito legal, Fentinho. Oh, gente. O que vocês acham? Vai brincar de subir em árvore, hum? Vai ser muito legal. Vamos! Tá, eu brinco só de um leitão. Porque eu tenho medo de cair. Hum? O que é aquilo ali? Ai, meu Deus! É uma super arma linda! 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 Que pariu, minha noite! Tão linda que é. É mesmo muito linda. Eu quero, eu quero, eu quero. Nossa! É uma neve muito legal. Hum, gente, eu me... Olha, tem um papel falando aqui. É uma coisa. É pro estranho. Nossa, é pra mim. Que arma legal. Que legal! Pena que não vai ser minha. Nem sua, né, Laurinha? Mas que legal! Chegamos! Eu e o Fentinho chegou com tudo. Nossa, que incrível! Mas, Luizinho, a Fran e o I, eles estão meios diferentes. Você não acha? Ai, meu Deus! Eles viraram! Eles viraram! Uhul! Finalmente! Eu não acredito! Eu não acredito! Tô muito feliz! Uhul! Finalmente! Agora sim! Mas, pera... Por que que eles viraram? Agora é hora de abrir a arbola! Iba! Iba! Como é isso que eu acho que é assim? Nossa, que arbola legal! Que só o tamanho dele! Não tô acreditando ainda! Qual será que eu uso esse trem? Fentinho! Luizinho! Olha só! Essa é super nerf! Nossa, que nerf legal! Muito legal mesmo! Mas, Luizinho, o que que eles viraram? O que? Eu não sei ainda o que tá acontecendo! Ah! Eles usaram a pedra estranha! Esse é o estranho e esse é a francesa linda! Nossa, Luizinho! Então, agora, eles são super incríveis! Indestrutíveis! Invencíveis! Uhul! Muito! Muito mesmo! Eles são tão poderosos que nem o Heerobrine consegue chegar perto deles! Eles são indestrutíveis, sabe? Eles são demais! Vamos testar essa nerf! Ah, não tá funcionando! Aqui é o Kirito! Por que ele não sai? Como que usa isso? E agora, dancinha do remelexo! Pra vocês deixarem o like no vídeo! Um, dois, três e... Vai! Dancinha do remelexo! Dancinha do remelexo! Gostei dessa dancinha! Que engraçado! Dancinha do reme... Vai remelexando! Vai remelexando! Vai remelexando! Deve ser assim, meu! Ô, gente! É sério! Você me ajuda! Como que usa isso? Eu não sei não! Não funciona! Deve ter que colocar o dedo aí nesse buraco aí, ó! Vai! Funciona! Idiota! Como só você soltar... Essa aí eu não sei! É diferente da do meu mundo! É mesmo, Izinho! A do nosso mundo é um pouquinho diferente dessa daí! Deve ser assim! Vai! Sai! Não é pra mim! Ô, Izinho! Pera aí! Espere aí que já já eu vou descobrir! Pera aí! Como será que usem na urinha? Ué, não tá indo! Já sei! Joga água fervendo! Deve estar travada a arma! Hum! Boa ideia! Se não é jogar água fervendo! Me disseram que água fervendo faz destravar as coisas! Eu acho que isso que tá travado! Espera! A Laurinha me falou! Ô, Stan! A Laurinha me falou que é assim, olha! Ah! Eu não soube! Você põe o dedinho aqui... Não deve ser! E... Uh! Saiu mesmo! Não falei! Não é que esse trem tava certo? Eu já não entendi! Tô com medo! Nossa! Agora descobrimos! Uh! Vamos jogar ela lá no dedo! Não! Vai quebrar o ensaio! Verdade! Então agora é com vocês! Eu vou dar um tiro! Mas com estilo! Porque eu não vou dar um tiro normal! Vamos lá! Pega isso aqui! Coloca aqui embaixo! Ai! Assim! Vai tomar aqui! Eu acho que é mais ou menos isso! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Tiro das mil agulhas fofinhas destruidoras de ossos de dinossauro! O que é mais ou menos isso? Não vou! Ô gente! Ô gente! A parede tá se mexendo! Tá mesmo! Deixa eu falar com ela! Oi parede! Oi! Eu tô com sono! Ai! Meu Deus! Ela falou! Que incrível! Eu tô adorando esse mundo! Que medo! Nossa, o que será que aconteceu? Será que fui eu? Eu dei vida pro parente. Nossa. Tá, agora é o seguinte, gente. Vocês estão aí. Ó, eu vou fazer cocô e já eu vou, tá? É rapidinho. Ah, tomara que ele demore. Nem me fale, já tem medo de pensar como ele vai usar a privada. Voltei! Dancinha toda, hein? Não tem como você ter feito tão rápido, cocô. Ah, eu fui rápido porque eu achei que eu queria fazer cocô, mas na verdade eu só queria soltar o peito. Credo! Esse o estranho é muito bom. Meu Deus, ele é muito engraçado. Ai, essa pegou na barriga. Ai, eu tô morrendo de rir. Não tem nada de engraçado nisso. É nojento. Vamos embora, Francia Linda. Tá, mas como? Entendi. Você fica um pouco sem noção com o arquinho de fofura. Francia Linda, tira o arquinho. Voltei ao normal. O que você fez, Franzinha? Vamos dar uma volta. Eu tô com os planos. Tá bom, vamos. O estranho, a Franzinha não faz isso à toa. Ah, não mesmo. Ela só fazia isso lá no nosso mundo quando ela se sentia meio ameaçada. Será que ela achou que o meu pé ia machucar ela? Não, eu acho que é porque o Herobrine tá por perto. Eu também tô sentindo essa sensação. Em breve, vamos ter que enfrentar ele. Mas agora a gente tem a sua arma, que é a super arma. Ah! Pode vir, Herobrine! Eu sou o Destruidor de Monstros! Tchau!